Traidor de One Piece, na parte de Wano, eu não cheguei a suspeitar quem era. Só que quando teve o momento do Oden conhecendo ele, e não tinha nada demais, não tinha conexão emocional, eu fiquei estranho. Depois, nas memórias, também não tinha nada emocional, a galera lembrando do Oden, depois que ele morre, ou quando ele vai morrer, não lembra agora? Também não tinha nada emocional, eu achei estranho, mas eu deixei passar. Só que quando o Orochi fala da família de atores de teatro, eu falei, é ele. E aí eu quero até verificar se tem alguma semelhança na maquiagem nele, na roupa dele, com o tropo de vilão de Kabuki. A maquiagem, o tipo de roupa, esse tipo de coisa que ele usa. Eu quero ver se tem algum paralelo que você pode verificar visualmente. Você curtiu a construção disso? Que tinha alguma coisa sempre sendo vazada de estranho, era constante na história. Pra perceber, você vê que tinha algo estranho. Mas é uma revelação de traidor, pique Rainer, né? Shingeki. Não é ruim. É pra ser uma surpresa, é pra ser súbito mesmo. Eu sou o Felipe, e hoje eu vou trazer pra vocês uma teoria sobre quem é o traidor da aliança. Quem é esse personagem que vem traindo eles desde Dress Roça. Pois é, então fica ligado aí no vídeo, se inscreve no canal. Se é desde Dress Roça, quem que tava preso em Dress Roça, é mais uma pista, né? Só que tipo, pra chegar em Zou, tinha que ter o Vivricard. Quando vocês comentaram essa parte, eu falei, caralho, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Como que o Jack chegou lá, né? Faço um convite pra checar o link original dessa teoria feita por Marco de One Piece. Pera aí, gente. Minha namorada ligando. Vai. Pronto. Vou voltar. Vamos lá. Mysterious. Tá aqui na descrição, o primeiro link. Chaca lá. Simbora pra esse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve nesse canal maravilhoso. E simbora! Só pra iniciar aqui, eu perguntei no meu vídeo passado quem vocês achariam que é o traidor. Muita gente falou Shinobu, Carrot Law. Enfim, três pessoas acertaram. E, será que foi você? Vou dar um parabéns aí pra essa rapaziada no final do vídeo. Pra embasar essa teoria, a gente precisa começar com três suposições. A primeira é que realmente existe um traidor. E esse traidor, ele tem poderes que podem ser relacionados ali à espionagem ou passagem de informações. A segunda suposição é que existe apenas um traidor. Não é um complô, porque essa teoria visa chegar a um personagem específico. A terceira suposição é, não é nenhum dos minks que a gente viu em Zoho. E eu vou te explicar o porquê disso. O autor da teoria, o Marco, ele pesquisou todos os painéis do arco de Zoho, procurando algum mink que tivesse alguma reação suspensa. O povo é muito cracudo em One Piece, né? Caralho! E ele chegou a dois pontos bem interessantes. O primeiro é, todos os minks lutaram contra o Jack. E o segundo é que todos os minks também sabiam onde estava o Raizou. Então, por que o traidor não foi diretamente e contou pro Jack? Não faz sentido que seja um dos minks. Ou seja, Carrot está fora dessa. E você vai ver que no decorrer... Não, mas a Carrot não vai virar Mugiwara. Isso até, mano, só de lezo já dá pra ver que ela não vai virar Mugiwara. Aceitem, aceitem. E aí a gente vai minando as possibilidades de quem é ou não o traidor. Então a Carrot aqui, ela já está descartada. Até também porque ela tem 15 anos de idade. E ela nunca tinha deixado Zoho desde o momento que ela saiu com o Chapão de Palha. Então, não faz sentido ser ela. É a primeira candidata aí que a gente elimina. Junto com o Barietti também, que é esse personagem que está passando na tela. Mas como muita gente aqui do Fonumer não está comentando sobre ele. Acho que, né, enfim. Está aí, está descartado também. E agora vamos para... O povo suspeitou até do macaco que ele tem inimigos, cara. Pelo amor de Deus. Mais um dos grandes... O Fonjão Pisse também fica meio paranoico com as coisas, né? Ai, meu Deus. Ah, está todo lugar. Tem Pisse em todo lugar, socorro. ...com o traidor que é o Ló. Muita gente está achando que é o Ló. Também pela finalização do capítulo 955, em que a gente vê o Shogun com as informações. E logo em seguida tem um quadro com o Ló com uma cara estranha. Só que... Provavelmente a pessoa que está passando as informações para o Shogun é a mesma que sabia que Raizou estava em Wano. E o Ló não fazia a menor ideia disso. E outra... O Ló não faz a menor ideia dos acontecimentos recentes. Ele não sabe que a Rior está viva. Ele não sabe da troca de porto. Ele estava longe desse plot. Ele não estava encaixado nesse rindo. Então ele não tem... Ele estava preso. Aí o Drake aparece. O Drake é infiltrado do governo. Aí libera ele ali, né? ...informações. Não é possível que seja o Ló. Ele não tem conhecimento das informações que forem passadas. Ou seja, Trophal Guard The Water Law, nosso querido cirurgião da morte, pode ser descartado como traidor. E me surpreende vocês, queridos, que tanto gostam desse personagem, achar que ele seria o traíra? Que feio, hein? E aí que tá uma parada muito interessante. É seguindo essa lógica do Ló e que ele não tem as informações necessárias para ser o traidor, e nem um intuito também, a gente percebe que nesse painel provavelmente está o traidor de... Iiii, acertaram! Uano. Essas são as pessoas que têm a informação da troca de porto, e também são as pessoas que têm a informação sobre a Ryori estar viva. E aí, eu te pergunto, quem é o traidor? Vamos por partes, como diria Jack Estripador. Porra! Ryor! Curiosamente, um dos três mais especulados com o traidor ainda consta nessa lista. Shinobu. Na página também consta ali com... Kinemon, Raizou, Kanjurou, Okiku, Inuarashi, Nekomamushi, Kawamatsu e Ashura Doji. O nosso traidor tá nessas nove pessoas. Então, vamos começar agora a fazer o descarte dos personagens, né? Por exemplo, Nekomamushi e Inuarashi. Eu acho que não passa pela cabeça de ninguém ser esses dois monstros por tudo que eles fizeram lá em Zou. A bunda achava que era o Raizou só porque ele é feio. Caralho, viado. Sacrificaram um braço e uma perna, lutaram contra o Jack, eram os líderes daquela cidade inteira. Se quisessem entregar o Raizou, tinham entregado o Raizou. Enfim, é muita lealdade pra ser um traidor. E seguindo pelos óbvios, Kawamatsu. Kawamatsu tava preso há 13 anos atrás, até recentes capítulos. Gente, não tem como ele ter passado as informações que foram passadas anteriormente, porque ele tava enjaulado. O trio que deixou o ano, né? Kinemon, Raizou e Kanjurou. Eles estão na missão deles, protegendo o Morosuke ao mó tempão. Então não tem como ser eles, visto que eles estão completamente fiéis ao clã Kouzuki. O Ashura do Ongeli teve esses últimos 20 anos reunindo... Pô, mano, eles falaram tudo já, cara. Eles falaram que desde Dress Roça tá traindo. Ou seja, tem que ser alguém que tá presente desde Dress Roça. Daí já fica o Kinemon e o cara da pintura. Acabou. Se você for parte do princípio. Quem que sabia que o Raizou tava em... Em Zou? Você tem que saber disso. Quem que sabia que ele tava lá? Quem que poderia fazer o Jack lá se você... Não é só saber. Zou se movimenta. Pra você chegar lá, você precisa de ter algum direcional constante. Tipo um Vivo Ricard. Quem que tinha isso? Ninguém que tava em Wano tinha. Porque eles estavam em Wano. E nunca saíram de Wano. Então sobrava o Kinemon. O próprio Raizou que tava dentro de Wano. E o Kanjuro. É isso. Tipo, gente, como que eles conseguiram... O WTF? Navios pra esse ataque. E também coletando as plantas do castelo em Onigashima. Ou seja, ele tava se preparando pra esse ataque. Então é muito improvável também que ele seja o traidor. Shinobu. O comportamento dela é realmente muito suspeito. Só porque ela é feia. Só porque ela é feia, né? Puta que pariu, mano. Admito que ela é uma ótima candidata. Ela tem um comportamento insuportável. Ela é chata. Fica acusando os outros. Mas não parece... Ela é feia. Até óbvio demais. Mas vamos tentar enxergar por outro lado. A Shinobu também já ajudou muito a Aliança. A gente lembra dela protegendo a Robin e também a Nami na casa de banho, né? Do Hawkins que tava lá porque sabia que tinha gente ali. Ou seja, essa informação também foi vazada. Ela pegou informações das vendas de armas também, né? Do tráfico de armas ali em Wano junto com a Nami. E ajudou também na missão Stealth pra invadir o castelo, né? A mansão do Shogun. E mais importante do que isso. Ela salvou a galera toda do baforel do capeta do Kaido que mataria geral. Ou seja, não era mais simples pra ela como suposta... Foi ela que salvou? Onde que fala isso? Porque na leitura que eu lembro, simplesmente abriu um buraco na terra e eles caíram lá e é isso. Onde que fala que foi ela? Porque na leitura ficou muito tipo algo aleatório aconteceu. No mangá é impossível ver ela envelhecer no chão. Não dá pra ver isso no mangá. Não dá pra ver isso no mangá. No mangá é só um buraco que apareceu. Mano, explodiu. A cena é isso aqui. A outra coisa que aparece é ó. Por favor, nos ajude. Do nada um buraco abriu na terra e nos ajudou a sobreviver. Mas acho que a gente vai ficar apodrecendo até ir pro oceano. Aí é que, ah, pelo menos o Sanji fala, pelo menos eu salvei as mulheres. E o resto, todo mundo dentro do buraco. Aí aqui, aí aqui eu quis falar, ah, que bom que seu Júdice salvou a gente. Aí, ah, tá, aqui minha parada do envelhecimento e tal. Mas isso, mano, isso aqui é muito canalice do Oda. Isso aqui é muito canalice do Oda. Vocês não tem noção do quanto que isso aqui é canalice. O simples fato do Kaido fazer isso já era canalice. Porque você sabe que, né, a tensão artificial, blá, 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 blá. Mas isso aqui... Isso aqui, desculpa, é podre. É podre igual ao poder dela. E aí, Thunder, beleza, cara? Como é que você tá? Estamos vendo vídeos antigos da... Da galera teorizando sobre coisas de One Piece e vendo se acertaram ou erraram. Ou seja, não era mais simples pra ela, como suposta traidora, deixar a galera morrer ali pro Kaido, ao invés de salvá-los, afinal de contas, com a galera ali que tava na situação morrendo, a aliança ia por água abaixo. Então, por mais que eu possa parecer, né, a Shinobu, ela não é a traidora da aliança. Então, mais um descartado. E quem nos resta? O Kiku. A traidora da aliança. Tá, 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 tá. Mas pera aí, pera aí, vamos lá. Vamos ver. É. O que acontece? O Kiku, ela também ajudou na tomada de Udon. Beleza, tava numa situação ali, podia ser favorável pra ela de alguma forma. Mas, mais importante do que isso. O plano original da galera lá com a Toki era sair os quatro samurais, Raizou, Kanjurou, Kinemon e Momonosuke, pra ir até Zou. Quem chega em Zou é apenas o Raizou. E quando o Jack chega em Zou, ele está procurando especificamente pelo Raizou. É impossível que a Okiku soubesse dessa situação. Porque o plano original era que os quatro fossem, mas só o Raizou chegou. Olha, vamos ter a reviravolta, reviravolta no vídeo. Tem um ponto determinante. Se o traidor é uma pessoa que precisa saber dessa informação. É, ué. De que o Raizou estava em Zou. Não só saber a informação, mas poder guiar o Jack até lá. Aí sim, pô. Aí sim, aí sim. Os caras fizeram o mistério do vídeo, pô. Capítulo 940 Yasuei fala sobre ajudar a revolução apenas para Kanjurou, Shinobu e alguns chapéus de palha. No capítulo seguinte, Yasuei foi capturado pelo Shogun. Aí, ó. Capítulo 934 As garotas decidem ir para o banheiro público. Fora elas, apenas Brook e Kanjurou estavam no quarto. No capítulo seguinte, Hawking sabia que os rebeldes estavam no meio público. Nesse momento, Shinobu ajuda Nami e Robin. Capítulo 934 Kanjurou está assustado com quanta informação a Robin foi capaz de reunir. Enquanto Shinobu está tentando parar lá de sua tentativa imprudente de salvar seus amigos, Kanjurou é o único que a para. Como se ele desejasse que o Law fosse capturado. Capítulo 945 Hawking afirma para si mesmo que ele sabia que o Law estava indo para lá. Como ele saberia. Como vocês conseguem ler o One Piece nessa qualidade aqui? Acabei de mostrar para vocês como é que é a qualidade oficial. É muito melhor. É muito melhor. Vocês ter que ler essa qualidade estourada de scan é muito triste, cara. Isso aqui é muito mais fácil ler o One, que é super poluído, mas o Oda consegue fazer funcionar. Porque está ali, né? Aqui a OPEX é muito boa, cara. E eles fazem um trabalho absurdo. Mas o tratamento de imagem, cara... Aaaaaah! Nenhuma scan. Toda scan se prejudica com isso. Toda. Não vê diferença na real é porque você não está vendo essa página específica. Tem coisas que você perde completamente o background. Você perde completamente o senso de distribuição de tons de cinza. Você perde completamente a forma que o autor quer que você observe a página na forma que você olha. Você perde completamente as silhuetas que o autor cria para a página. Você perde tudo. Porque vira tudo um borrão preto. Tipo, olha só. Você não vê os detalhes da roupa do Hawkins aqui. Mas no mangá oficial você vai ver. Isso não é o problema da scan. Porque a scan eles pegam coisas que vazaram e dão um jeito, né? Então eles estão tentando trabalhar uma imagem que já estava zoada. Mas o que eu acho que seria muito bacana para a comunidade de qualquer mangá é pegar as scans oficiais e traduzir em cima delas depois que a gente tiver o oficial, sabe? Você pode fazer a parada ruchada, porque todo mundo quer ler antes. Mas depois que sair o oficial, como os balões estão no mesmo local, é só você sobrepor eles na versão HD. Isso ia ajudar muito. Disso. Capítulo 920. Kanjurou é o único dos viajantes do tempo a não ter sua reação revelada ao saberem que ainda há muitas pessoas fiéis ao clã Kuzu. Interessante, hein? Capítulo 950. Quando é One Piece? Quando é One Piece é caralho o da gênio. Mas quando é Blitz? Quando aparece só metade do rosto do Ishida? Aí não é nada. Aí não é nada. Canjurou estava presente quando Kawamatsu falou para todos sobre a Yui. Durante todo o arco de One Piece, vimos e vendo os personagens ajudando de alguma forma a rebelião. Seja coletando armas, ajeitando navios, mas o único que não aparece fazendo absolutamente nada é Canjurou. Apenas vendendo aí uns peixes fazendo um papel de sonsa. E pois é, para passar todas essas informações, o traidor precisa de tempo livre. E quem aparentemente não está fazendo bosta nenhuma? Quem aparentemente tem tempo livre? E pois é, ele também precisa de uma habilidade que tenha algum lance ali de stealth ou de passar informação. E... Pois é, meus queridos. O Canjurou se encaixa perfeitamente nesse perfil. Não é nem um pouco difícil para ele ser capaz de criar criaturas que levem as informações para o Shogun. Ou seja, sem achismo e com um embasamento adequado. Sem achismo, hein? Comprovado sem achismo e tão certos. No quadro, a gente pode afirmar aqui. Canjurou é o traidor. E não obstante, é muito estranho que na missão principal eles tenham se separado ali em direção a Zou. Raizou em Zou. Canjurou parou em Dres Rossa. Curiosamente, uma ilha afiliada ao Kaido. Uma ilha em que quem dominava era Doflamingo. Aliado desse Yonkou. Quando Doflamingo faz a gaiola e ele coloca as recompensas, as estrelas nos personagens, nos seus inimigos. Ele não coloca nenhuma estrela, nenhuma recompensa no Canjurou. Porra, isso aí é o da gênio, mano. Aí é o da gênio. Aí é. Ou porque o cara não fez porra nenhuma também, né? Você assume na época que o cara não fez porra nenhuma e ninguém conhece ele direito. É isso, né? Mas, muito foda. Ele parou em Dres Rossa aleatoriamente. Não estava preocupado. Ele não mostra uma recompensa. E tem todos esses pontos a favor, mostrando que ele é o traidor. E aí eu fiquei imaginando, né? Inclusive, eu e o Marco conversamos antes de ele lançar essa teoria. E aí, de algum jeito, trono de umas coisas bacanas e tal. E, cara, seria demais se em algum momento ele se revelasse o traidor e ele puxasse aquele pincelão dele. E fizesse, tipo assim, um dragão bizarrasco. É, ó, foi... Emocionou, mas foi isso mesmo. Do nada, o Canjurou fala, Eu sou o traidor! E ele tira o pincelzão dele e faz umas pinturas foda. Que não tem nada a ver com as merda que ele fazia antes. Isso é muito irado, porque pode ser só um papel que simula e faz normalmente a sonsa de... Ah, eu desenho mal e eu não sei o que lá, quando na verdade ele é um artista brutal com a habilidade sinistra. Caralho, meu Deus, que é por isso que os caras são famosos na comunidade. Porra! Caralho, cravada, mais cravada que essa. Impossível, esse aí o cara tá com o telefone do Oda, não é possível? É por isso que os chapéus de palha são famosos na comunidade? Olha só isso aí. Tá maluco? E que vai revelar isso nesse tamponte aí, né? Nesse plot twist de ele é o traidor. Ele revela, faz um dragão bolado, uns tigres assassinos e faz uns traços maravilhosos. E pra fechar, tem mais um ponto que é super interessante. A gente sabe que o Oda ama fazer referências históricas dentro da sua obra. E em um ano não é diferente, né? Tem sido muito relacionado à história feudal do Japão e também, né? A mitologia japonesa de uma forma geral. E aí entra algo bem interessante. Yamada Emosako era um pintor cristão japonês e uma figura proeminente na rebelião de Shimabara. Embora um membro do grupo rebelde, ele trabalhou como informante do shogunato Tokugawa, traindo assim seus companheiros rebeldes. Exatamente como o pintor Kanjurou está fazendo! Tá confirmado! Kanjurou é o traidor, meu irmão! Que isso! Essa teoria, ela é muito boa. Ela tem embasamento no histórico. Teoria ou previsão do futuro? Como também do próprio mangá. Então eu acho que somando esses dois, a gente tem aí uma teoria que está rodando. É o fã do Mundial. Estou trazendo aqui pra vocês e que eu acho bem pertinente. Eu quero saber de você agora que assistiu o vídeo até aqui. Você está convencido de que o Kanjurou vai ser o traidor? Porque eu realmente estou. Eu quero saber a opinião de vocês. Como que foram as opiniões? E se você não estiver convencido, diz aí. A teoria era do Marco. Só quem que é esse Marco? Eu não conheço ele. É gringo? É brasileiro? De nome eu não sei. E quem você realmente acha que seria o traidor dessa aliança? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E é claro... Vamos ver aqui. Tem comentário... Quero ver um comentário interessante. Todo mundo não teve como. Não tem como. Não tem como recusar, mano. Essa teoria... Hacker da observação. Pois é, cara.